Haverá um dia em que você não haverá de ser feliz Sem tirar o ar, sem se mexer, sem desejar como antes sempre quis Você vai rir sem perceber Felicidade é só questão de ser Quando chover, deixar molhar Pra receber o sol quando voltar Lembrará os dias que você deixou passar sem ver a luz Se chorar, chorar é vão Porque os dias vão pra nunca mais Melhor viver, meu bem, pois há um lugar Em que o sol brilha pra você Chorar, sorrir também e depois dançar Na chuva quando a chuva vem Melhor viver, meu bem, pois há um lugar Em que o sol brilha pra você Chorar, sorrir também e dançar Dançar na chuva quando a chuva vem Melhor viver, meu bem, pois há um lugar Melhor viver, meu bem, pois há um lugar Obrigado.